Olá, igreja linda, maravilhosa, abençoada, próspera, eu os abençoo mais uma vez em nome daquele que nos salvou, daquele que nos libertou, daquele que nos tem conduzido debaixo da graça. Ainda dentro da palavra do sacerdócio familiar, hoje nós queremos desdobrar um pouco melhor na questão da santidade. Josué quando exerce ao seu sacerdócio dizendo eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele deu uma pista, ele deu dicas, ele falou, olha, não é tão simples, não é tão simples, é necessário que haja um aprendizado, que sejamos famílias fortes, para que sejamos um povo forte, então ele deixa claro que a primeira coisa foi essa decisão que ele tomou, eu e a minha casa, ele disse quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, nós vamos compartilhar dentro desse capítulo. Depois ele fala de um testemunho, o povo ao ouvir isso, ele dizendo, olha, eu e a minha casa, o povo declarou, versos 16 ao 17, ele diz, o povo disse, jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses. Olha que posição maravilhosa, nós não vamos abandonar o Senhor, porque nós vimos milagres, os testemunhos, sua casa precisa ter um testemunho, você precisa de ter um testemunho pessoal, a sua igreja precisa de ter testemunho. grandes milagres, você pode conferir, verso 17, eles dizem, portanto, também serviremos ao Senhor, pois só Ele é o nosso Deus. Jesus, eles dizem mais, eles dizem mais, Josué ensina que deveria haver consagração, separação, dedicação, anular a carne. Josué adverte então o povo, no verso 19, dizendo, olha, vocês não são capazes de servir ao Senhor, pois Ele é um Deus Santo, pensem bem, Ele não perdoará a sua rebeldia, seus pecados, e se abandonarem o Senhor para servirem outros deuses, Ele voltará contra vocês e os exterminará, pensem bem, é necessário uma dedicação, mas novamente o povo responde dizendo, não, nós serviremos ao Senhor. Então Josué começa a crer e ensinar e diz no verso seguinte, verso 23, então, lancem fora os falsos deuses, a fé tem que ser única, tem que ser uma só, os valores tem que ser mudados, a idolatria tem que acabar, as paixões carnais, humanas, os valores tem que ser trocados, e eles novamente dizem a Josué, serviremos ao Senhor, Josué, serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e obedeceremos somente a Ele. Aí então, Josué estabelece uma aliança, lá Josué colocou uma pedra debaixo de uma árvore, a sua aliança é o seu batismo, a sua aliança é o batismo dos membros da sua casa, por isso, não abra mão da santidade na sua casa, não abra mão, no nome de Jesus, esse material vai servir até você, para você desdobrar na sua célula, e lembre-se, leve convidados à sua célula, leve pessoas para ouvir, e compartilhar esse tema que está nos perseguindo, esse tema que está nos perseguindo, Deus te abençoe, uma célula saudável, maravilhosa, e um nome de Cristo, eu te abençoo, obrigado.